Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Victor e na aula de hoje nós vamos falar do método da adição aqui no nosso conteúdo sobre a equação do primeiro grau. Tá bom? Então olha só, resolução de sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. Então existem métodos algébricos que permitem calcular o par ordenado x e y que é a solução de um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. Nesta aula estudaremos o método da adição. Então, como a gente já mencionou em aulas anteriores, existem diversos métodos para resolver sistema de duas equações aqui, esse sistema aqui. E aí a gente vai usar o método que, na hora do problema, for o mais fácil de se utilizar, né? Ou o método que você domina mais ou que você achar mais fácil, né? Importante é conhecer esses métodos. Então esse método aqui, ele é bastante usado também e bastante prático. Então o objetivo da nossa aula de hoje é entender esse método, para que depois a gente possa aplicar ele em N's problemas. Então vamos lá. Olha só esse exemplo aqui para a gente começar. Método da adição. Caio e Pedro são irmãos. Em 2011, a soma das idades dos dois era 22 anos. Caio é dois anos mais velho que Pedro. Qual era a idade de Caio em 2011? É claro que tem outras formas também de resolver esse problema. Você pode ir tentando os valores, mas a ideia aqui é trabalhar o sistema de equações e o método da adição. Então, Caio e Pedro são irmãos. Beleza? Eu vou dizer aqui, né? Vou chamar aqui Caio é C e Pedro é P. Não vou utilizar o X e o Y, que a gente costuma utilizar, mas a gente não é obrigado a ficar usando sempre o X e Y. Em 2011, a soma das idades dos dois era 22 anos. Então, se eu pegar a idade de Caio mais a idade de Pedro, tem que ser igual a 22. Beleza. Como Caio é dois anos mais velho que Pedro, olha só, se Caio é dois anos mais velho que Pedro, eu posso dizer o quê? Que, por exemplo, se Pedro tiver 8 anos, Caio tem que ter 10. Se Pedro tiver 11, Caio vai ter que ter 13. Então, você observa que eu posso representar que a idade de Pedro vai ser, digamos assim, igual a idade de Caio menos 2, é só eu retirar esses dois anos que eles vão ter a mesma idade. Então, eu tenho que Pedro vai ser, né? P igual a C menos 2. Ou se você quiser organizar esse sisteminha aqui, nós podemos fazer assim, ó. Passa esse C pro primeiro membro e ficaria assim. P menos C igual a menos 2. E aí o nosso sistema, ele fica mais fácil de analisar a organização. digamos assim, ó. Que C mais P igual a 22 e P menos C igual a menos 2. Pode ser assim. E você deve ter até olhado, né? Se você acompanhou as nossas aulas anteriores, que aqui seria já excelente para aplicar o método da substituição, porque o P ficou isolado. Mas a ideia aqui hoje é aprender o método da adição. Então, tem aqui o nosso sistema de duas equações com duas incógnitas do primeiro grau. E o que é que nós vamos fazer? Vamos somar membro a membro. Porque observa que quando eu somo membro a membro, olha só. C menos C vai dar zero. E P mais P é 2P. 22 menos 2 é 20. Então, 2P igual a 20. Fácil ver que P vai ser igual a 10, já que 2 vezes 10 é 20. Então, a idade de Pedro é 10. Se a idade de Pedro é 10, agora eu posso substituir, hein? Esse valor P em uma das equações, certo? Pode ser na primeira, ó. Então, C mais P igual a 22. Então, C mais 10. Deixa eu organizar essa setinha. C mais 10 igual a 22. É fácil ver que C, nesse caso, vai ser igual a 12, né? Já que 10 mais 12 igual a 22. Portanto, a idade aqui de Caio é 12 e a idade de Pedro é 10. Se você quiser confirmar. Então, a idade de Caio mais Pedro tem que ser 22. 10 mais 12, 22. E se um é 2 anos mais velho que o outro, né? Caio é 2 anos mais velho, tá certo. Se Pedro tem 10, então Caio tem 12, viu? A gente resolveu esse problema aplicando o método da adição. Que consiste em que você vai somar membro a membro com a ideia de que um dos membros, quando realizar essa soma, essa soma algébrica, né? Ele vai acabar eliminando uma das incógnitas, que foi o que aconteceu aqui, ó. Nós ficamos somente com a incógnita P. E aí, uma incógnita, a gente consegue resolver tranquilamente encontrando o valor dela, depois substitui em outra equação, beleza? Vamos pegar aqui um outro problema para a gente aplicar esse método da adição. Olha só. Determinar a solução x e y do sistema. 5x mais 3y igual a 21. 2x menos 3y igual a 14. Observa que esses caras aqui, ó, eles são opostos, né? Ou simétricos. Então, aqui já está ideal para eu somar membro a membro. E é isso que eu vou fazer. 5x mais 2x, 7x. 3y menos 3y é 0. Vai ser igual. 21 mais 14, 30. E 5. Esse 7 que está multiplicando passa dividindo. 35 sobre 7 é 5. Fácil ver, então, x igual a 5. Agora, eu escolho uma das duas equações e substituo x. Aparentemente, parece ser mais fácil substituir na segunda, porque aqui os valores são menores, né? 2 e 3, 14. Na de cima, 5, 3 e 21. Então, eu vou escolher a segunda equação para eu substituir. Então, olha só. 2x menos 3y vai ser igual. 14. 2 vezes 5. 5 menos 3y. Agora, eu vou encontrar o valor do y igual a 14. 2 vezes 5 é 10. Menos 3y igual a 14. Vou passar o 10 para o segundo membro. Então, 14 menos 10. Então, nós temos aqui que 3y vai ser igual a 4. Quem está multiplicando passa dividindo. Então, 4 sobre 3. A nossa solução é o par ordenado 5 e 4 sobre 3. É a solução desse sistema aí. Beleza? Então, a gente encontrou aqui, utilizando o método da adição, que o valor da primeira icógnita é x igual a 5. E você vê que não é tão ideal aqui aplicar o método da substituição, porque aí, possivelmente, uma dessas icógnitas, ela iria a uma fração, né? E aqui, diretamente, eu já fiz aqui, já consegui encontrar o valor de uma icógnita. Então, agora é só substituir em outra equação. Aparentemente, parece ser mais fácil substituir na segunda equação, porque os números são menores, né? Na primeira, eu tenho 5, 3 e 21. E na segunda, eu tenho 2, menos 3 e 14. Então, eu vou substituir na segunda. Então, ficaria assim. 2x, 2 vezes 5, menos 3y igual a 14. 2 vezes 5 é 10, menos 3y igual a 14. Passa o 10 por segundo membro. Então, 14 menos 10, menos 3y, 14 menos 10 é 4. Esse 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, y vai ser igual a 4 sobre 3 negativo, né? Então, nós temos aqui que y é menos 4 sobre 3. Portanto, a solução aqui vai ser 5 e menos 4 sobre 3, né? Determine a solução desse sistema. E aí, se você quiser substituir para ver se vai dar certo, né? Você pode substituir os valores aí para confirmar a sua resposta. Então, realmente, este sistema que ele deu para a gente é mais rápido e mais viável resolver pelo método da adição, né? Como eu falei no início, existem métodos e métodos. E aí, você pode aplicar o que for mais fácil para você no momento. Mas este daqui é ideal para o método da adição, tá bom? Então, olha só. Para finalizar a nossa aula, vamos aqui resolver este sistema utilizando o método da adição. Você observa que, dessa vez, ele não quis facilitar tanto para a gente porque ele não deixou valores que a gente já pode diretamente, digamos assim, eliminar, né? Aqui o x e os y, eles têm aqui valores já que não são opostos. Então, a ideia é a gente encontrar valores opostos para isso. Olha só, 3 e 2, eu sei que eles têm em comum um múltiplo comum que é 6. Então, eu vou fazer este 3 virar 6 e este 2 virar 6, já que eles já têm o sinal trocado. Então, para este 3 virar 6, eu tenho que multiplicar toda esta equação por 2. E é isso que eu vou fazer. Então, 2 vezes 5x, 10x. 3y vezes 2, 6y. 2 vezes 2, 4. Beleza. Vou fazer agora este 2y virar 6. Multiplica tudo aqui por 3. 4x vezes 3, 12x. Menos 2y vezes 3, menos 6y. 3 vezes 6, 18. E aí, o nosso novo sistema está aqui montado. Observa que agora, eu posso somar membro a membro e já vou eliminar uma das incógnitas. Beleza? Então, vamos somar membro a membro. 10x mais 12x, 22x. 6x menos 6y, menos 6y, zero. E aqui nós temos 4 mais 18, 22. Ora, fácil ver que x é igual a 1, já que 22 vezes 1 é igual a 22. Portanto, encontrei o valor de x, agora basta escolher uma das duas para encontrar o valor de y. Qualquer uma das duas que você substituir vai dar o valor correto. Aparentemente, eu creio ser mais fácil você substituir nessa primeira equação. Por que, Bruce? Olha, porque está tudo positivo aqui. E também não tem muita diferença dos valores 5x, 3y ou na segunda, que é 4x menos 2y. Então, eu vou substituir na primeira mesma, mas em qualquer uma que você substituir vai dar correto também. Então, 5x mais 3y ficaria 5 vezes 1 mais 3y igual a 2. 5 vezes 1 é 5, 3y igual a 2. Passo 5 para o segundo membro, vai negativo. 2 menos 5, 2 menos 5 menos 3. Ora, fácil ver que y vai ser igual a menos 1, certo? Então, y vai ser menos 1, já que 3 vezes menos 1 é igual a menos 3. Então, a gente já tem a nossa solução. Nossa solução vai ser o par ordenado aqui. 1 e menos 1 é a solução desse sistema. Se você quiser substituir para ver se está correto, você pode substituir também. 1 e menos 1. Então, 5 vezes 1 é 5. 3 vezes menos 1 é menos 3. 5 menos 3 é 2. Tem que dar certo na de baixo. 4 vezes 1 é 4. Menos 2 vezes menos 1 é 2. 4 mais 2 é 6. Então, está correta a nossa solução. E a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado bastante. E até uma próxima aula. Tchau, tchau.